Olá galera, beleza? Aqui quem fala é o José, sou do canal José GDC. Hoje eu vou mostrar pra vocês o famoso String Clássico, né? Esse aqui fui eu que fiz, tá aqui o meu nome aqui, ó. Tá aqui pra vocês, meu nome e o ano que eu fiz, que é esse ano de 2022 aqui. Esse aqui é o String Clássico, tripo de mico dura, bem dura mesmo. Aqui a medida dela deve ser uns 3,5, puxada convencional, ela vai até aqui mais ou menos. É o famoso String Clássico, a madeira dele é madeira de goiabeira, madeira bem boa assim, resistente, durável, bem dura, não quebra fácil. E aqui tá o String, tá? Vou tá mostrando, fazendo uns testes ali pra você ver, acabei de fazer o String agora de pouco. Vou tá mostrando pra vocês aqui, tem gente que acha que String não causa estrago, vou mostrar pra vocês o que ele faz na folhinha lá. Aquela folhinha não é papel comum, é papel canson, que é esse papel grosso. Aí vai ver o que ele faz aqui, eu vou mostrar pra vocês. String Clássico, madeira de goiabeira, tripo de mico, bem dura, puxada convencional. Vamos lá. Munição que eu vou tá usando, feijão. Tá, munição de treino. Vou colocar aqui. Vamos lá. Vou tirar mais uma vez aqui, galera. E ele dispara perfeitinho, a única coisa que ele não tem é uma base de mira boa, tá? Ele até tem base de mira, só que, né, puxada dele aqui, você não tem uma mira assim, fixa, vamos dizer assim. Mas a base de mira tem. Vou puxar mais uma vez lá. Vou fazer mais um disparo. Bom, é isso aqui então. Vou puxar aqui rapidinho. Vou mostrar lá pra vocês aqui o... o que que faz o disparo. Tá, então, é assim. Vocês viram ali o estrago que faz? E esses String assim mesmo, disparo convencional, puxada convencional, faz estrago também, tá? Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Já se inscreve aí no canal. Valeu! E aí... E aí...